E aí E aí E aí E aí E aí Vamos entrar aqui, vai. Essas são as lojas, a loja quer dizer, uma das lojas aqui dentro. Olha isso. Tem várias motos, e aqui é mais um estilo retrô. É motor racer, né? Olha que legal, galera. Fica embaixo de um pontilhão. Esse é o pontilhão de trem. Olha os capacetes, que loucura. Botas. Olha isso, cara. Essa é a Dukat, você achou? Aí tem aqui, galera, curte aqui também. Olha só, que legal. Isso aí. Aqui, ó, tem um espacinho que você pode sentar, curtir aqui. Depois tem aqui também. E as motocas sempre presentes, né, meu? Olha ali. Essa aqui. Ali temos outra. Bem legal aqui, né? Caramba, Royal Enfield. Olha que doideira essa moto. Olha ela aqui, que louca. Linda, hein? Outra aqui. Caralho. Caralho. Olha que legal. Super curtir o ambiente, hein? A barbearia ali do lado. Olha. O banheiro. É ali. Olha só que legal. Olha. Barbearia para a galera. Tem tudo aqui, hein, gente? Restaurantão aqui para a galera também. Olha aí, ó. Caramba, meu irmão. O que tem esses nomes aqui, ó? Aqui em cima. Agora, olha essa moto aí. Que doideira. Que doideira. Aqui tem uma lojinha também, ó. Olha. Eu toco ali. Aqui tem, ó. E essa é a parede de membros. Olha só os membros aqui, ó. Caraca. Todos os membros aqui, ó. Que legal, cara. Esse é o paredão dos membros do lugar. Olha o bagunço. Cabelo. Então, aí não tem menu. Você tem que vir aqui, ó. Escanear o bagulho aqui. Para daí você ver o menu. Interessante, né, Thor? Não tem menu na mesa, cara. Só o pagamento no cartão. Que loucura. Top, né, meu? Pelo menos o céu tá bonito hoje, ó. Água. Água. Hum. Vamos pegar ela, então? Agora, vamos embora, então, né? Vamos lá. Vamos lá.